Então, pessoal, tudo bom com vocês? Maravilha, estou de volta, hein? Nesse vídeo daqui nós vamos aprender a dar aquele zoom ali no ambiente, na visão aérea, naquela visão que você consegue chegar bem perto ali, próximo do cômodo ali. Se você quer fazer um zoom de um quarto, de um banheiro, vista por cima da sala, da cozinha, tá? Então, eu vou ensinar a você aí como que é feito esse zoom bacana aqui, de você chegar bem perto aí, olha só, olha que show. Então, você dá aquela aproximada ali bacana ali dentro de um cômodo específico aí, para você, de repente, estar fazendo um projeto e você quer mostrar para o seu cliente aí, por cômodo, então você quer dar aquele zoom para ele ver ali na cozinha, a pia bacana ali, a mesa, a bancada, olha só, que show. As banquetas ali, olha. Então, eu vou ensinar a você que usa o Switch Home aí como que é feito isso aí, tá? Aqui é muito simples, já vai engajando comigo aí no vídeo, tá? Se você não é inscrito no canal, vai se inscrevendo aí, que isso ajuda, tá? Deixa seu jóia, deixa um comentário bacana aí, tá? Vem aqui comigo aqui, olha, tá? Nessa posição aqui, tá? E a gente é o seguinte, olha, você fez o seu projeto lá certinho, tá? Que é esse aqui, no caso, eu peguei como um exemplo, né, de um acaso aí, ó, para a gente fazer o vídeo. Então, puxou a tela aqui, eu quero, de repente, fazer um zoom exatamente aqui da sala, tá? Que é essa parte aqui. Então, o ideal é você selecionar um objeto que esteja aqui no meio. No caso aqui, eu coloquei uma lâmpada, que ela é transparente, então, ela está no centro ali. Eu quero pegar aqui o ângulo da sala, tá? Em especial aqui, ó, na sala, essa área quadrada da sala aqui, pegando o sofá, o chão, as paredes, tá? Então, o ideal é você colocar uma lâmpada aqui certinho, tá? A lâmpada você encontra aqui na pasta de iluminação, que ela é transparente, beleza? Deixa ela selecionada ali naquele meio, tá? Puxou a tela aqui, 3D, olha isso, puxou aqui, clica aqui de novo, ó, e vai com a tecla do teclado e se aproxima, ó, pra cima. Tecla pra cima, pra baixo, ela abaixa, pra cima, ela se aproxima, ó. Olha lá, você pega a sala ali, ó, certinha ali, ó, lá. Olha que joia, aí você vira assim, dá aquela virada legal, então, você tem aquele ângulo, você quer chegar mais perto, ó. Olha lá, você vê todinha a sala, tá? Por dentro ali, uma visão por cima, que é ideal também, é bacana isso aqui, você apresentar pro seu cliente nessa visão aqui. Que é melhor, que dá pra ter uma ideia ali do espaço ali, tá? Então, é necessário, né, você colocar ali um objetozinho. Você vê que tá aqui, tá dando pra ver, olha só, tem uma casinha aqui, uma bolinha igual a teia de aranha, isso aqui é a lâmpada, é um globinho ali. Então, ele tá selecionado, ok? Vamos de novo aqui, vou selecionar, tirar ele da seleção, tá vendo? Você não consegue mais dar esse zoom que você quer, tá vendo? Não adianta, eu mexo pra lá, pra cá, não adianta, ó. Só afasta, tem um limite aqui, ó. Parou, ok? Mas aí você chega e seleciona um objeto ali, tá? Aqui, no caso, eu quero pegar aqui a cozinha aqui com a bancada. Então, aqui eu não preciso de lâmpada, é só selecionar o banco ali, ó, um banquinho, tá? Se você colocar uma lâmpada aqui no meio também é bom. Vamos botar, ó, vamos puxar essa lâmpada aqui em cima, vou botar ela na próxima bancada aqui pra mim ver ela. Bem, a tal selecionada. E eu vou pegar agora a cozinha por inteira lá. Olha isso aí, não precisa mais, senão você chega muito perto da bancada. E aí você vira assim, aí você tem como ver ali, ó, a pia, a porta lá. Olha isso aí. É top isso aqui, tá? Essa ideia aqui é bacana, tá? Pra você apresentar ali o ambiente, tá? Exatamente o combo dali. E eu quero agora o quarto casal, é isso aqui. Eu acho que eu tenho uma lâmpada aqui, isso tem. Aqui, ó, selecionei a lâmpada, tá? Agora eu puxo aqui, já tô no quarto, ó. Olha que show. Aí você dá esse zoom aqui lá, exatamente pegando o quarto todo, ó. Aí você vira assim, ó, torce pra cá, torce pra lá, tá? Beleza? Então, é simples, o vídeo é pequeno, rápido, mas já deu uma ideia legal. Eu quero pegar aqui o banheiro, é que é esse banheiro aqui. Eu vou botar essa lâmpada aqui, ou eu seleciono o box ali, tá? Vamos botar a lâmpada, porque aí a gente pega ele no meio, certinho, no centro do banheiro, pra gente ver ele, ó lá. Assim que eu puxo, ó, olha só o banheiro. Então, dando esse zoom fica bem legal, né? Pra gente apresentar aí os projetos. Show de bola, ó lá. Você vê que tá dando pra ver a lâmpada aqui, ó, tá? A lâmpada, ó, quanto mais me aproxima ele, ó. Olha que top. É muito show isso aí, tá? Mais uma ideia bacana. Eu já tenho um vídeo indêncio, que eu sei no canal, mas a gente tá fazendo uma revisão nos vídeos, trazendo uma maneira diferente, tá? Pra você ficar por dentro. Vou pegar aqui a varanda aqui, ó. Tá? Você pode selecionar essa cadeira. Você vê que a câmera, o foco da câmera já vai lá pra varanda, ó. Olha isso. Então, você chega bem perto ali, ó. Na cadeira, exatamente. Eu quero ver a cadeira, ó. Ó. Bem pertinho. Olha que top. Você quer ver algum defeito na cadeira, você encontra aqui. Tá? E ela tá sendo o alvo ali. Olha lá, a plantinha lá no canto. É muito show. Então, esse vídeo tá muito da hora. Então, ajudou muito a você que usa o Switch Home e quer fazer uns detalhes bacanas aí. Então, aqui, vamos selecionar essa porta pra gente pegar o alvo do corredor ali, ó. Olha lá. Dentro do corredor. Olha isso. Então, é assim que se faz, tá? Você não pode esquecer do detalhe. Assim que você selecionar aqui, no caso, a lâmpada, aí você puxar aqui, ó. Tá? Você precisa também clicar aqui nesse meio. Ó. Só em mexer aqui no meio, você já vai dar o zoom legal. Se você não mexer aqui nesse meio, você não acontece nada. Acaba saindo a lâmpada do lugar lá. Tá? Então, você precisa clicar também no centro aqui do 3D. Antes de movimentar. Beleza? Então, tá aí um vídeo bacana. Mais uma ideia bacana aí do Switch Home pra você se inspirar. Você que usa o Switch Home pra fazer seus projetos, né? Então, muito obrigado pelo carinho. Você que sempre tá aqui no canal aprendendo, né? Sempre vendo os vídeos aí. Tem muito vídeo bacana e interessante aqui. Te ajuda muito. Beleza? Um abraço. Vou ali tomar aquele suco e já volto já, já no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.